Bom dia galera, beleza? Andei sumido aí por uns tempos aí, sem gravar, correria do dia a dia, acabo não permitindo eu fazer as filmagens aí, cara. Na semana passada quem acompanha aí o meu canal, quem acompanha o meu Facebook, percebeu que eu fiquei uma semana sem carro, quebrou terça-feira e só foi me entregue na sexta-feira, par da tarde. Então a semana toda aí fiquei parado de molho, sem trabalhar, na verdade na quinta-feira eu trabalhei de moto, eu fui de moto fazer alguns clientes, mas também só na quinta-feira. Hoje é dia 13 do 2, são 7 horas e 15 minutos. Hoje tá sendo correria pra mim, já acordei mais cedo hoje, saí mais cedo de casa, normalmente eu saio em torno de 8 e meia, 9 horas. Hoje eu saio um pouco mais cedo devido a acúmulo de serviço que ficou pra semana, devido ao carro quebrado na semana passada. Tá bom, né? Hoje eu tenho vários clientes pra fazer. Tem o doutor Ayrton que eu tô indo agora de manhã, que ele abre às 7 horas da manhã. Eu tenho a escola estadual, que eu não posso falar o nome, né? Que eu fiz um... também em diadema. Tenho que levar um HD externo lá na Sandra Sanches, arquiteta. Tenho também que ir na MCA, pegar uma máquina e levar lá pra ABC Artes e configurar as estações lá pro usuário. E só essa manhã, tá, pessoal? Tenho que ir lá em Mairiporã, na Taiga. Então tá meio puxado aí, hein? Meio puxado, hoje saio mais cedo de casa, mas graças a Deus tá tendo serviço, eu não posso reclamar, né? Quero agradecer ao meu amigo Zezão. Zezão. Do... Ele tem um canal aí no YouTube. Um parceiro nosso aí, vou deixar o link na descrição aí do vídeo. Quem gosta de moto, o cara é super humilde, faz filmagem bacana, fala da cidade, o que atrapalha o dia a dia na cidade. Fala de moto, várias coisas bacanas, tá? Vou deixar o link aí na descrição. No último vídeo aí, ele fez agradecimento à minha pessoa. Valeu, Zezão. Tamo junto sempre, como eu sempre falo pra você. Eu curto os canais de quem é humilde, cara. Que é pessoa como eu. Tem frescura, sabe? Não é aquele apelativo de... Que é famoso, que é isso, que é aquilo, entendeu? Então, eu curto pessoas assim. Os vídeos das pessoas assim. Beleza? Bom, vou colocar um pouco da história que eu estou chegando aqui no Dr. Ayrton. Pra vocês recordarem onde que é. E já, já, já retorno, tá bom? Um abraço. Bom, aqui é o bairro do Serraria, em Diadema. Lembra que eu falei que o prefeito asfaltou tudo? Deixou os buracos, mas provavelmente foi a Sabesp que fez. Mas tá tudo um tapetão. Ele reformou todas as venidas principais. Então tá show de bola o prefeito aí de Diadema. É o Lauro Michel. Ele reformou, pintou as faixas. Então, deixou... Bacanizada aí a cidade de Diadema. Vê se melhora mais, né? Porque agora ele já deu uma sumidinha. No começo da campanha, começou a mostrar serviço. Agora já começou a sumir de novo. E vocês? Como foram pro final de semana aí? Conte para nós. Deixe no comentário aí. Sai do celular, minha filha. Sai do celular, não dá o olho farol. Olha só. Você? Aqui. Tchau. Vamos lá. Bom, é isso aí pessoal, já estou chegando aqui no Dr. Ayrton, vou deixar meu carro ali no estacionamento. Em breve a gente retorna para o próximo cliente, beleza? Peço desculpa por ter sumido a esse tempo aí, mas vamos retornar às gravações. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, já voltamos. E aí pessoal, beleza? Acabei de sair do Dr. Ayrton, aqui do Dr. O advogado, estou esperando uma resposta da pessoa aqui para ver se eu levo o HD agora de manhã ou não, que é a Sandra Sanches. Ela não me respondeu ainda, caso ela não responda, vou deixar o HD dela em casa, que é mais próximo, e vou lá para a escola estadual. Beleza? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito grande de hoje. E aí já a gente retorna, tá bom? Forte abraço e... Tô retornando aqui pessoal. Vou dar essa fechada, que também só doblou aí. Tô indo lá na Aldria Castro, ela não respondeu, mas vou deixar pelo menos o HD lá na portaria. Então eu já não posso ficar... Não posso demorar muito, né? Muito serviço para fazer. Então eu tô aqui na Laio, que já é São Bernardo, do Rui de Ramos, convivida de Santo André. Vamos que hoje tem corrida, hein? Hoje tem pauleira. Bora trabalhar, se não tem serviço, hein? Vamos fazer um gatinho aqui, senão eu tô ferrado. Tá parado. Uma hora dessas que você tem que saber o caminho para onde você está indo. Porque senão você pega um trânsito, você fica parado e perde tempo. Então você tem que conhecer bem o caminho para onde você vai. Então fica parado no trânsito. Porque ali nada, nada, eu perco quase 20 minutos ali para lá naquele... Naquele pedaço. Porque ali tem um colégio. O pessoal tudo para, faz duas facas. Então ali é embaçado esse horário. Acho que é bom conhecer uns atalhos aí para não se atrasar. O nosso serviço é por hora, né? Nós não podemos perder hora em trânsito. Vai, tio. Vai, trânsito. Vamos lá, filha do Deus do céu. Bora, pô. Eu fazemos errado ainda. Maravilha, pessoal. Já retornamos aí, tá bom? Fui. Aí, pessoal, saindo aqui da Sandra. Deixei o HD lá na portaria. E agora eu estou indo lá no colégio, na Indiadema. São 9 horas e 23 minutos. Deu para fazer tudo rapidinho aí, né? Então deu para agilizar bastante o processo aí, hein? Creio que vai ser corrido, mas eu acho que vai dar para... Adiantar todo o serviço que ficou parado na semana passada. Só não a Mairiporã, né? Mairiporã é muito longe. Ali eu perfundia. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. O doutor Eito foi rápido. Na Sandra Sanches aqui, como ela não estava na empresa, eu deixei na portaria o HD dela. Agora eu vou lá no colégio estadual em Indiadema. E depois eu volto na Sandra Sanches novamente. Ela acabou de me chamar aqui no WhatsApp. E ela vai instalar depois do almoço. E depois do almoço eu volto lá na Sandra. Depois eu passo na MCA, que nós indo à tarde. Faço aquele processo de pegar a máquina de uma empresa e levar para a outra. Graças a Deus, não está transito. Está dando para agilizar bem aí o processo. Bora lá trabalhar, né? Já que perdeu uma semana de trabalho. Na Calipau. Correria. 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 Muita mulher que pode estar feita ali Estou na frente do cara Não acelera Fez o cara brincar Depois o cara bate na traseira E ele é um padre O que ela deveria esperar ele passar Para depois entrar Brincadeira Nesse trânsito a gente tem que prestar atenção em tudo Menininha ainda novinha Mas é complicado O trânsito é complicado A gente tem que dirigir para nós E mais para os outros Do que para nós Porque eu vou te falar Quase cada barbeiragem Se a gente não estiver atento Esse cara aí não lança a frente Eu não quero nem saber Para a gente brecar Que nem o rapaz que manda autoblo Eu vindo para cá Ele está vendo que eu estava em velocidade E ele está em velocidade E ele está com a dupla Na minha frente Minas velocidades Ele está em velocidade Mais pra gente E ele está em velocidade Música Música É pessoal, hoje tá complicado hein Música É, buzina pra cá, buzina pra lá Neguinho fechando neguinho Prestar bastante atenção pra não fazer nenhuma besteira hein Música 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 Bom pessoal, vamos ficando por aqui, tá bom? Se estiver chegando lá na escolinha eu retorno Um abraço Pessoal voltando aí, tá? Já estou aqui no Jardim Namara, se não me engano, tá bom? Fui lá no colégio de Diadema Já passei por Santo André, São Bernardo E agora estou em Diadema, pessoal Onde está sendo corrido hein Mas tá bom Música 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 Já deve estar saindo daí Mas vamos ver O que nos espera Bom, saindo daqui pessoal Provavelmente eu vou almoçar Né Que já são Dez horas Tá ainda uma Onze e meia Meio dia eu saindo Daí eu vou almoçar Depois eu vou lá na Sandra Sanches Novamente Que eu marquei o cara depois do almoço Que a Vale de Manhã não respondeu Então depois do almoço eu passo lá Verifico o problema da máquina dela E depois eu vou lá na Na ABC Na ABC não A MCA Depois eu vou na ABC E provavelmente acaba o meu dia De hoje Certo? Obrigado por ter acompanhado a gente aí Por esse percurso aí Vou finalizando por enquanto Por aqui Já estou chegando na Na escola Maravilha? Mais um pedacinho aí pra vocês Fiquem todos com Deus E já retornamos Foi! Olá pessoal Dando continuidade aí Acabei saindo do colégio aqui Em Namar Próximo ao Dourado Aqui em Diadema Agora estou indo almoçar A câmera ligou sem querer Provavelmente deve ter gravado um monte de coisa aí A bateria já está acabando Vou deixar finalizar A câmera aí Tá? Provavelmente vai desligar Sem eu desligar Vai chegando Vamos botar ela pra carregar Ou trocar a bateria dela Beleza? Obrigado até agora Por ter acompanhado aí meu dia Vamos botar ela Vamos botar ela Não sei se eu falei horário São exatamente meio dia e sete minutos Mais ou menos o horário que eu estava prevendo Fazer aqui a escola Tem umas 11h30 Meio dia terminar De serviço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito quente hoje, hein, pessoal? Caramba! Fiquei com uma grande vontade de filmar lá a escola, a sala de computação deles Mas é complicado, porque depois pode prejudicar a diretora E a gente não quer isso pra ninguém, não é verdade? A gente não quer prejudicar ninguém Então eu não filmei Eu fiz até um vídeo sobre essa escola aí Que eu presto serviço O Estado, ele paga uma empresa de informática pra cuidar dessa área Só que os caras não vêm, cara A diretora chama, chama e eles não vêm Ela me contrata a parte Com a verba que vem, que o Estado manda pra ela Fazer a manutenção no prédio Ela acaba usando uma parte desse dinheiro pra me pagar É complicado, né? Uma empresa receber por um serviço E não executar o serviço Todo mês tá lá, deposição pra eles Mas, como eu falei, se eu não for Outra empresa vai Porque a diretora, ela é Ela quer ver a escola boa, bonita Funcionando, entendeu? Então ela Ela faz sacrifício pra que mantém a escola funcionando Bom pessoal, vou ficando por aqui Porque a câmera Tá acabando a bateria Eu coloquei ela dentro da mochila E acho que provavelmente apertou o botão sem querer Ela filmou dentro da minha mochila, entendeu? Tô gravando um bom tempo Provavelmente ela vai acabar a bateria por agora E eu vou finalizar aqui Pra que não fique um final sem uma despedida Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado Fiquem todos com... Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto